Bom dia, gente. Bom dia. Vamos fazer a nossa caminhada. Meditações de Santo Afonso de Ligório. Vamos caminhar junto a Santo Afonso. Deus abençoe. Luana, bom dia. Mari, bom dia. Vamos que vamos, meninas. Deus abençoe. Eu selecionei aqui algumas imagens. Eu acho que assim fica melhor pra gente ir meditando o que vocês acham do que apenas o livro. O que vocês acham da gente deixar assim? Falem pra mim como vocês preferem, tá bom? Oi, Mari. Bom dia, querida. Deus abençoe. Vamos meditar com Santo Afonso. Vou esperar vocês me dizerem o que é melhor, como é melhor a gente fazer, tá bom? Eu acho que se a gente ficar com a imagem aqui, fica bom. Bom dia, Tati. Geisa, querida. Bom dia. Que saudade que eu tava de rezar aqui com vocês. Vamos preparar nosso coração, não é? Eu vou deixar assim, então, gente. Eu vou deixar uma imagem grande, tá? Melhor, né? Deixar uma imagem que enquanto eu vou lendo, vocês vão também meditando, contemplando nosso Senhor flagelado, a paixão de Jesus, né? Assim vai ajudando a nós rezarmos. Pode ser? Vamos iniciar, então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E nós vamos iniciar fazendo as orações de preparação que Santo Afonso nos orienta a fazer, tá bom? Ele ensina aqui no livro, tem o modo de fazer oração mental, segundo Santo Afonso. Por indicação da Geisa, a Geisa tá até aqui com a gente já, eu coloquei lá no nosso grupo do WhatsApp, e vou colocar também no Telegram. Nosso grupo do WhatsApp está, esse livro tá bom? Em PDF, pra que vocês possam acompanhar também. Possam ir meditando e rezando junto, tá bom? Posso ir lendo junto. Bom dia, então. Amanhã eu vou encontrar uma musiquinha pra gente deixar de fundo, pra nos ajudar na meditação. Então, vamos lá, meninas. Primeiro é o ato de fé. E eu convido, à medida que eu for rezando, vocês irem repetindo, aí também fazendo oração, tá bom? Primeiro ato de fé, meu Deus, eu creio que estás aqui presente e vos adoro com todo o meu afeto. Agora um ato de humildade. Senhor, nesta hora deveria eu estar no inferno por causa dos meus pecados. Deus, de todo o coração me arrependo de vos ter ofendido, ó bondade infinita. Agora nós vamos pedir luzes ao Senhor. Meu Deus, pelo amor de Jesus e Maria, esclarecei-nos nessa meditação, para que possamos tirar proveito dela. Aquilo que o Senhor quiser falar ao nosso coração, através da meditação de hoje, Jesus, nós nos abrimos ao teu querer, a tua voz. Rezemos agora uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. O amor de Jesus Cristo, a meditação de hoje é o amor de Jesus Cristo em nos dar como alimento. Eu vou deixar aqui, para nos ajudar nessa meditação agora, a imagem do fiel pelicano. Pelicano, que é uma metáfora em relação a Jesus Eucarístico, o pelicano, para dar alimento aos seus filhotes, ele machuca o próprio peito, ele tira o sangue, ele tira a carne do próprio peito, para poder oferecer a comida aos seus filhotes. Assim é Jesus Eucarístico, que se dá como alimento a nós. Então nós vamos, nós vamos então meditar o amor de Jesus em nos dar como alimento. E aí eu quero convidar vocês a fazerem aquilo o que Santo Afonso de Ligório nos orienta também, né? Pegar uma frase, uma palavra, algo que nos chamou mais atenção durante esse dia, durante essa meditação, e ficar e guardar, se preciso, anote essa meditação e você vai guardar, ruminar mesmo, ficar pensando nela, se alimentando dessa passagem durante o dia inteiro. Assim você irá mesmo conseguir tirar bastante proveito dessa leitura e dessa meditação. Então à medida que a gente for, à medida que a gente for lendo, algo que tiver te tocado de maneira diferente, você vai anotar, tá bom? Depois ao final, se precisar que eu repita, eu procuro aqui e repito para vocês. Mas anote aquilo que mais chamou atenção, para que você possa durante todo o dia ir pensando, ir meditando, e assim você vai tirar maior proveito da meditação. Jesus Cristo não satisfez o seu amor, sacrificando a sua vida por nós num oceano de dores e ignomínias, a fim de patentear o amor que nos tinha. Além deste sacrifício, e para nos obrigar mais fortemente a amá-lo, quis, na véspera de sua morte, deixar-se todo a nós como nosso alimento na Santíssima Eucaristia. Deus é todo poderoso, mas depois de dar-se a uma alma neste sacramento de amor, não lhe pode dar mais. Diz o conselho de Trento, que Jesus, dando-se aos homens na Santa Comunhão, derramou, por assim dizer, nesse único dom, todas as riquezas do seu amor infinito. Como não se julgaria honrado, escreve São Francisco de Sales, o vassalo a quem o príncipe enviasse algumas iguarias de sua mesa? Vou repetir aqui. Como não se julgaria honrado, diz São Francisco de Sales, o vassalo, o empregado, o escravo, a quem o príncipe enviasse algumas iguarias de sua mesa? E que seria se lhe desse para sustento alguma coisa de sua própria substância? Jesus Cristo, porém, na Santa Comunhão, nos dá sustento, não só uma parte de sua mesa, não só uma parte pequena de sua carne sacrossanta, mas o seu corpo inteiro. Jesus nos dá por inteiro. Tomar e comer, isto é meu corpo. E com o corpo nos dá também, não só o corpo, mas a alma e a divindade. Numa palavra de São João Crisóstomo, Jesus Cristo, dando a si próprio no Santíssimo Sacramento, dá tudo o que tem. E não lhe resta mais nada para dar. Olha isso, meus queridos. Jesus, no Santíssimo Sacramento, dá tudo o que tem, não há mais nada que ele possa dar. Não há mais nada que Jesus possa se oferecer por nós. É, pois, com razão que este dom é chamado por São Tomás, sacramento e penhor do amor, e por São Bernardo, amor dos amores, porque Jesus Cristo reúne completa nesse sacramento. Todas as outras finezas do seu amor para conosco. Pelo mesmo motivo, Santa Madalena de Paz, chamava o dia em que Jesus instituiu o sacramento no dia do amor. Ó maravilha e prodígio do amor divino, Deus, o Senhor de todas as coisas, se faz nosso. Meu filho, dá-me teu coração. Eis o que Jesus Cristo nos diz lá de dentro do Santo Tabernáculo. Eis o que Jesus Cristo nos diz. Meu filho, em compensação do amor que te mostrei, dando-te o dom inapreciável do Santíssimo Sacramento, dá-me o teu coração. E ama-me de hoje em diante com todas as tuas forças, com toda a tua alma. Parece-te, porventura, meu irmão, que o nosso Salvador é exigente demais depois de se ter dado a si próprio sem reserva? Todavia, quantos cristãos não há que recusam por completo o seu coração a Jesus ou querem dividir entre ele e as criaturas. Então, olha o que Jesus diz hoje pra nós, diz hoje pra você. Meu filho, minha filha, dá-me hoje o teu coração. Eu que te dei todo no sacramento da Eucaristia, dá-me o teu coração. Agora nós vamos fazer uma oração que São Afonso de Ligório coloca sempre as suas meditações e depois ele mesmo vai escrevendo uma oração e deixa aqui a oração pra nós, pra nos ajudar a rezar. Então, se você quiser ir repetindo, né? À medida que eu vou falando, eu vou falando pausado, você vai medir repetindo também a oração, tá bom? Ó meu caro Jesus, que mais podeis executar para me atrair ao vosso amor? Ah, Senhor, dai-me a conhecer, porque excesso de amor vos reduziste a estado de alimento para vos unir a pobres e vis-pecadores como eu sou. Ó meu Redentor, vossa ternura para comigo tem sido tão grande que não recusastes dar-vos muitas vezes todo a mim na Santa Comunhão. E eu quantas vezes tive a ingratidão de vos expulsar de minha alma. Mas não é possível que desprezeis um coração contrito e humilhado. Por mim vos fizestes homem, por mim morreste e chegaste a vos fazer meu alimento. Após isso, que vos ainda que vos fica ainda por fazer no intuito de conquistar o meu amor? Ah, Senhor, não poder eu morrer de dor cada vez que me lembro de ter desprezado a vossa graça. Ó meu amor, eu arrependo-me de todo o meu coração de vos ter ofendido. Amo-vos, bondade infinita. Amo-vos, ó amor infinito. Nada mais desejo se não amar-vos e nada mais temo se não viver sem vos amar. Meu amado Jesus, não recuseis vir a minha alma. Vinde porque estou resolvido morrer antes mil vezes do que vos repelir de novo. e quero fazer tudo para vos agradar. Vinde, abrasai-me todo no vosso amor. Fazei com que eu me esqueça de todas as coisas para não mais pensar se não em vós e só a vós buscar meu único e soberano bem. Ó Maria, minha mãe, rogai por mim e por vossas orações. Tornai-me reconhecida para com Jesus Cristo que tanto amor me tem. Amém. Amém, minhas irmãs. se teve alguma alguma palavra, algum trecho que mais te chamou atenção comenta aqui, deixa aí nos comentários e aí esse trecho você vai meditando durante o dia, vai repetindo durante o dia, vai deixando esse trecho fazer a obra na sua alma. Amém. E agora nós vamos fazer a conclusão. Nós vamos agradecer ao Senhor. Senhor, eu vos agradeço as luzes e os afetos que me deste nessa meditação e vos peço perdão das faltas nela cometidas. Meu Deus, eu vos ofereço as resoluções com que vossa graça acabo de tomar e resolvido estou a executá-las. Custe o que custar. E agora nós vamos pedir suplicar ao Senhor a graça de sermos fiéis no dia de hoje. Meu Deus, pelos merecimentos de Jesus Cristo e pela intercessão de Maria Santíssima, dai-me a força de pôr fielmente em prática as decisões que eu tomei. Queremos rezar pela Santa Igreja, pelas almas do purgatório, pelos pecadores, por todos os nossos parentes, amigos e benfeitores. Rezemos então Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Pão Nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidas em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A Geisa está aqui partilhando que aquilo, a frase que mais tocou a ela no dia de hoje é meu filho, dá-me o teu coração. É a súplica de Jesus, Jesus pedindo a nós, o nosso coração. Ele que nos entregou por inteiro a nós, não só nos ofereceu o sacrifício da cruz, não só nos ofereceu a ressurreição, como também nos deu inteiro, nos deu o seu corpo por inteiro a nós. Amém. Então que a gente possa meditar essas palavras durante todo o dia, que possamos ficar pensando nela, assim vai nos ajudar a oração, a nossa oração durante todo o dia e ajudar também a termos o nosso coração, o nosso olhar voltado ao Senhor durante todo o dia. Deus abençoe, minhas irmãs, amanhã, amanhã, deixa eu falar com vocês, nós teremos aqui na paróquia missa às seis horas da manhã. Então, nós vamos fazer mais cedo, tá bom? Nós vamos fazer às cinco e quinze a nossa meditação, que assim eu consigo também ir à santa missa, tá bom? Vamos fazer esse sacrifício, nos propor a fazer esse sacrifício com o Senhor, oferecer as nossas, os nossos pequenos sacrifícios, as nossas penitências para a purificação dos nossos pecados. Amém? Deus abençoe, minhas queridas, tenham um ótimo e um santo dia. Amém? Amém? Amém?